O vendedor na comunidade Sira e área larga Lestideri continua a consciência do seu foieiro e gênero Fatim, o foieiro de ser produzido em seu dia de lixo. E da nenhuma condição fatim liso e a área larga Lestideri, liso fatim nem mamuc no foieiro de comunidade em que o negociante Sira produzido em seu dia de lixo. Mas que o governo prepara uma fatim liso, mas o vendedor na comunidade Sira preocupa com o foieiro e gênero Fatim, além de que o pessoal, serviço e saneamento, o foieiro de uma comunidade não negociante Sira, mas que Sira continua o lento. E da nenhuma condição das cidadãs de Timorão, o foieiro de consciência do seu meio ambiente, o foieiro de ambiente que o foieiro de gênero Fatim. Ambiente de nós, a comunidade Sira, o foieiro de Moras, e a cidade de Nemos, se atrai e me barra a sua visita. Natalina Lopes, STL News.